Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai ver floração maravilhosa aqui, que é dessa cataleia violácea. Olha que coisa linda, gente, no tronco. Essa daqui tá bem torcerada nesse tronco. Temos mais botões aqui. Ela sempre vem com uma brotação e já vem os botões. É uma orquídea muito perfumada, de fácil cultivo, gosta de muita luminosidade pra tá florescendo, tá? Se você tem essa orquídea aí no seu cultivo e tá com dificuldade em ver floração, coloca ela pra receber mais sol, sol filtrado, tá, gente? Sempre aquele sol filtrado. Essa daqui eu ganhei da minha amiga Luciana. Ela me deu essa orquídea. Do jeito que ela tá aqui nesse tronco, olha, eu não mexi. Tá vindo com um brotinho aqui. Luciana lá do canal. Luciana, suas orquídeas e artesanatos. Eu acho que bastante gente conhece ela. Ela mora aqui na minha cidade, pertinho de mim. E ela veio aqui trazer pra mim essa orquídea, olha, gente. Tá com um botão aqui pra abrir. E a floração tá maravilhosa, ó. Deu duas flores aqui no alto. Bem perfumada. Floração dura em média 15 dias. Olha que coisa linda, gente. Perfeita. E aqui, olha, no cachepô de sanção do campo, é aquela que a gente fez replante aqui no canal. Replante recente. Ela já tá começando a enraizar. E ela não sentiu nada, gente. O replante. Olha aqui pra vocês verem. Aqui. Ela já tá vindo com botões. Aqui no brotinho. Como eu falo pra vocês. Sempre ela já vem com a brotação e os botõezinhos, olha. Aqui do outro lado a mesma coisa. É uma orquídea muito linda. Vale muito a pena ter na coleção essa coisa maravilhosa. Tá sendo cultivada aqui só com pedaços de sanção do campo. E eu coloquei o esfagno por cima. Tá vendo? Aqui tá o porta-adubo com o adubo de liberação lenta. E ainda coloquei um pouquinho aqui, olha, em cima do esfagno. Algumas bolinhas. A outra que eu tenho ali no cachepô de arame não vai florescer por agora. Ela tá começando a querer vir a brotação. Então, a floração dela vai demorar um pouquinho mais. Vou finalizar o vídeo por aqui. Com essa coisa linda. Já deixa o seu joinha pra ela. Um ótimo domingo pra você. Fica com Deus. E até a próxima. Fica com Deus.